Salve galera! Segundo episódio aqui da nossa super... Super... vamos entrar... Super... Série do jogo do Crash Bandicoot. E vamos para a segunda ilha, vamos começar! Estamos na primeira fase da segunda ilha. E vamos que vamos! Vamos passar agora a segunda ilha que... Se eu não me engano, eu nunca passei. Quando eu jogava, eu parei nessa ilha. Eu não fechei esse jogo, eu já disse no outro vídeo. Olha ele rodando, velho, é muito louco. Eu já disse no outro vídeo, né, que eu não terminei esse jogo. Eu parei nessa ilha. Opa, não desliza não. Porque essa ilha era muito difícil para mim. Então, eu acho que eu não sei qual fase que eu parei. Opa, quase caí. Ih, esse bicho vai, bicho. Aí, beleza. Opa, já pegamos aqui o bônus. Ali o macaco. Ah, macaco. Por que você fez isso? Checkpoint. Ah, checkpoint. Morrendo. Já pegamos, checkpoint está valendo. Vamos lá. Esperar esse bichinho. Beleza. Vamos subir aqui. Não! Nossa, difícil de controlar quando ele der esse pulo. Nossa, já estamos quase com 30 vidas, hein. Espero não gastar as 30 vidas. Vamos lá. Olha o macaco de novo. Macaco. Não, macaco. Aí o macaco vai morrer. Ih, ali tem que ficar esperto. Não, ele vai, ele vai. Voltei. Ah, não. Tem que ir no tempo certo. Espera aí. Deixa ali mais um. Aí, agora é nóis. Uh, beleza. Checkpoint, então. Vamos prosseguir. Pulando o peixinho. Olha que da hora. Nossa, a parte muito louca. O caminho é do fim. Aí, beleza. Agora, eu tinha que pular agora. Aí, eu pulo agora, sem problemas. Vou pegar. Opa, mais um só pro bônus. Vamos pular aqui rapidão. Vai o peixinho. Passa o peixinho. Ai, folha. Ah, a folha foi mais rápido. Essa folha sacaneou a gente. Vamos antes do peixinho. Vamos antes do peixinho. De novo, passando no caminho aqui. O ruim é ter que pular nesse ponto de exclamação aqui, meu. Vamos lá. Vamos lá. É, pode ser que esse vídeo fique longo. Por causa que essa ilha, né? Eu não passei ela. Não fechei ela. Ai, ai. Pulei antes do... É, eu já falei isso, né? Beleza. Ah, não. Ali é sacanagem. Vem agora, vem agora, vem agora. Ô, garoto. Vamos pro bônus. Primeiro bônus da segunda ilha. Vamos ver, vamos ver. Muito louco essa musiquinha, né? Ah, lá vem. Eu não sou bom. Ih, rapaz. Será que eu consigo? Ah, não. Ah, acontece, acontece. Não é todos os bônus que eu vou... Não. Nossa, quase fui agora. Não é todos os bônus que eu vou conseguir assim de cara. Nossa, olha aquilo. Nossa, que sacanagem. Vamos devagar, vamos devagar. É agora, é agora, é agora. Maravilha. Quase. Olha lá. Vamos fechar a fase. Pronto. Fase concluída. Maravilha. Subimos a cachoeira. E já vamos aqui pra próxima fase. Ih, chefão. É o cachorro louco. Sei lá o nome desse cara. Nossa, eu nem lembro desse chefe. Mas eu já, eu já enfrentei ele. Tem que explodir essas caixas aqui. Nossa, eu não quero morrer. Ae, já deu um hit nele. Vamos ver. Cara, eu tenho um... Não. Ah, não. Tomou um hit. Nossa, ele tomou hit no ar. Ai, eu tô com medo de cair aqui. Não. Não. Nossa, eu tinha matado ele. Morremos e matamos. Vamos. Beleza. Valeu. Foi um momento... Não. Foi um momento... Épico. Que não valeu. Muito bem. Esse também não valeu. Parece, ó. Que esse primeiro, ele faz o mesmo caminho sempre. Então... Não. Eu pensei que ele ia pular pra cá. Não. Ah, não. Eu não posso... Eu tenho que cair. Não faz mal. Não faz mal se eu tomar dano dele. O problema é cair na água. Isso que é. Porque na água... Cair uma vez na água... Acabou. Então é melhor... Tomar o dano junto com ele do que... Do que cair, né? E vamos lá. Vamos pular. Não. Tomei hit. Beleza. Vamos ativar esta bomba. Ah, não. Ele tá vindo muito rápido. Ah, ele seguiu a gente. Beleza. 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 Vamos que vamos. Ó, esse primeiro eu acho que... Olha lá. Ele faz o mesmo, né? Ele faz o mesmo. Pô, que sacanagem a gente ter morrido. Nossa! Já ativou. Beleza. Agora tem que ver onde ele pula nesse segundo. Ele usa o do canto. Pegamos ele, acertamos ele, faltam só mais um. E a gente tá com uma máscara. Beleza. Ai, eu vou morrer. Ai, não caiu. Nossa, legal. Matamos ele. Beleza. Beleza, galera. Matamos mais um chefe. Matamos mais um chefe. Agora já vamos para a próxima fase épica. Tamo indo bem nessa segunda ilha. Por que que tem isso? Nossa, tem uma vida lá. Vamos pegar. Pegar, eu quero pegar, eu quero pegar. Ah, não. Deixa eu pegar aquela. Não. Ah, começou ruim. Ok, última chance. Ae. Ok, vamos tentar mais uma. Rodada bônus. Ai, garoto. Vamos lá. Cara, mas eu não vou ter como sair. Bom, então... Não. Quase que eu morro. Então não vamos quebrar essa caixa. Beleza, só vamos pegar a vida mesmo. E se eu não me engano, eu acho que foi nessa fase que eu... Essa fase que eu não passei. Se eu não me engano. Meus vidas. Ae, galera. Temos 31 vidas. Record. Beleza. Beleza. Pegamos a... Cara, falaram nos comentários que isso é uma manga. Pode ser, viu? Pode ser uma manga também. Não. Nossa. É uma fruta... É uma fruta... Uma fruta... Sei lá. Desconhecida. Pode ser manga, mas... Como eu já falei pêssego lá... Ah, perdendo. Como eu já falei pêssego lá no primeiro episódio, eu continuo pêssego. Deixa pêssego. Jaca pêssego. Vamos lá. Ah, não. Aqui esse negócio é traiçoeiro. Checkpoint, checkpoint. Beleza. Checkpoint. Ih, já vi tudo. Olha ali, ó. Não. Pega a vida. Pega a vida. Aú, a vida dá. Nossa. Isso aqui... Só falta ter no final da fase. Uma... Um ponto de exclamação pra gente... Pra gente... Estourar, né? E tem que voltar. Só falta ser isso. Eu não vou voltar não que... Eu vou morrer. Uma vida, pega a vida. Aú, garoto. Cuidado, cuidado comigo. Entra aí, entra aí. Não! Beleza. Segunda pedra aqui do bônus. Esses morcegos são chatos, viu? Você tem que matar os dois morcegos da ponta. E esse carinha? O que esse carinha faz? Ah, não. Ele dava impulso. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, beleza. Perdeu uma vida. E o careca. Nossa, velho. É complicado essa parte. Não! Quase disse que eu não passo. Vamos lá, é. Eu tô lembrado dessa fase. Eu acho que... Foi essa, viu? Que eu não consegui passar. Não tô lembrado muito bem. Ali, a caixa. Não! Não! Ah, tem que pular antes. É malandrice. Malandro aquele negócio. Tem que pular antes, senão... Será que eu acerto? O checkpoint tava aqui embaixo, né? Será que eu tenho que bater mesmo naquela... Opa, não cai não? É que eu tenho que bater mesmo naquela... Aquele ponto de exclamação. Vou tentar mais uma vez. Beleza! Beleza! E essas de encolher não sou bom. Beleza! Subindo! Subindo! De cada vez! Corre! Aê! Beleza! Ah... Aqui, se eu não me engano, tinha uma coisa aqui atrás. Ah... Lembrei. Opa! Conseguimos vida. Nossa! Olha lá! Uma cabeça de careca, que eu não sei quem é. Se vocês souberem aí quem é esse cara... Nos... Deixa aí nos comentários que eu não faço ideia que seja ele. A gente conseguiu uma cabeça lá no primeiro vídeo. As três cabeças. Só que eu não... Não! Cara, eu não peguei checkpoint. Ah, não! Aquele bicho é mau. Vocês... Então, a gente pegou, né? As três cabeças lá, mas não deu certo. No primeiro vídeo. Na primeira ilha. Bem, eu acho que vai ficar mais difícil, né? Então, talvez a gente não consiga... Consiga pegar... As cabeças. Ah, bicho ruim. Toma. Não! Nossa, esse negócio é perigoso. Pô, o cara vai... Ha, ha. Não! Nossa, perdi o controle. Eu não gosto desses morcegos. O cara morre de novo. É, galera. Esse aqui... Olha, já vou... Olha, não! Eu já vou avisando que vai ser complicado. Vai ser... Não! É, vocês já viram, né? Que eu não tenho muita agilidade. Pô, precisamos achar um checkpoint ali em cima. Qualquer jeito. Pô, esse bicho volta. O cara caiu no vão, velho. Nossa, tomara que esse vídeo não fique com mais de uma hora. Vamos lá. Vou fazer as coisas direito. Esse jogo, o segredo é você ter calma. Você não pode ir com tudo assim, vai girando, vai tentando matar todo mundo. Vai com calma, vai devagar. Tipo, aqui eu posso pular neste... Daí eu pulo, eu pulo de novo. Nossa, quase que eu caio de novo. Eu posso usar o da ponta também, né? Que é aquele mesmo esquema. Nossa, mano. Eu fui no meio do caminho, quase me matei. Quase que eu caio de novo. Passou o maldito morcego. Eu preciso de uma máscara, viu? Pra ficar mais seguro. Não! O checkpoint estava ali na frente, cara. É o que eu falei. Tem que ter... Calma, não tem jeito. Você viu? Eu tentei passar com tudo, eu devia ter esperado. Fazer direito esse negócio aqui, rapaz. Não! Olha lá, pulei antes. Pulei no tempo certo. Vamos lá, vamos que vamos. Quando ele vem a gente pula. Que olé. Beleza. Melhor do que. Pula. Beleza, vamos esperar. Pra gente ficar aqui, olha só. A gente vai logo depois? Agora. Não! Aê! Deu tempo, aleluia! Opa! Aqui. Se tiver sequência. Nossa, velho. Aê! Deu! Aê! Passou uma vida ali! Aê! Aquele cara que pula. Tem um ver... Oh, eu acho que tem que pular na cabeça dele. Aê! Maravilha! Ih, eu tô ouvindo já os morcegos. Vamos matá-lo. Tô caindo. Nossa, e agora se ele tiver... Ah, ele empurra! Você tem que cair pulando. Ih, rapaz, aqui era... Como eu tenho que esperar todos, né? Aê! É... Beleza. A gente... A gente tem que pular. Beleza. Deixa aquela caixa, então. Vamos continuar. Porque o nosso problema tá aqui. Então, aparentemente, aquele carinha só morre com o pulo. Beleza! Ah, aquilo ali podia ser checkpoint, viu? Eu devia ter checkpoint distribuído pela fase... Aê! Pela fase toda. Nossa, olha isso, cara. Eu não sou bom nisso. Ai, mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Ai, entra aí! Nossa, velho! Ei, pula pra frente! Não! 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 Nossa, cara, isso é muito difícil. Ai, eu vou cair. Não! 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 Ah, caí! Nossa, que coisa difícil. Muito tenso. Isso foi muito tenso. Isso aí, galera. Vamos lá. Aê! Aê! Vida! Ah, eu não gosto desses negócios. Essa gangorra aqui, sei lá o que é isso. Sai! Ai! Ai, quase que eu fui. Beleza, olha lá, uma caixa. O cara não pulou pra cá. Agora eu peguei... O que é aquilo? Ah, será que é só pular assim? É, isso aí. Mas... Pessegou manga jaca pra cá. Aê! Terminamos! Vamos lá! Próxima fase. As ruínas do templo. Ah, essa fase eu joguei. Não foi na anterior então que eu... Que eu... Nossa! Ah, aqui tem uma... Não foi na anterior não que eu parei então. Foi nessa. Acho que foi nessa então. Cara, essa daqui é muito semelhante às fases do Crash... Nossa, cadê? Do Crash 3. Nossa, velho. Sinistra essa fase. Meu Deus. Beleza. Mais uma vida. 35 vidas. Olha isso, cara. Nossa, parece o Minecraft ali. Sabe por quê? Por causa da distância e tal. Você vai pra frente e ele revela. Mais ou menos parecido, né? O golpe, né? De vista ali. Ah, esse negócio é ruim. Beleza. Tomar cuidado. Tem que dar um pulo e dar um tempinho. Ah, essa aqui é sacanagem. Se eu consigo. Ha! Meu, e agora? Aê! Cara, esse negócio não pode cair. Ah, eu acho que aquele não cai. Checkpoint! Não! Oh, maldita. Cobra feia. Pula! Beleza. Essa fase aqui tem pra todos os sentidos. Aqui pra frente e pra trás. Ah, morcego! Beleza, já passou. Não, pera. Cega. Oh, aqui tem um negócio que amassa. Passa os morcegos. Nossa, tinha uma aranha ali. Nossa. Mas ela foi destruída. No pulo. Ai! Não! Nossa, eu pensei que precisava pular. Acho que eu não fiz besteira. Aqui parece que tem uma coisinha. Hum! Nossa. Beleza. Vamos pra próxima parte. Nossa, de novo essas tochas. Não sou bom com o tempo nessas tochas. Olha uma cobra ali. Nossa, quase. Beleza. Olha lá os... Os negócios rodando. Cara, eu preciso... Ae! Bem, se eu morresse também não foi... Tinha mal nenhum. O importante é você... Quebrar o checkpoint. Olha lá um... Uma máscara. Vou pegar a máscara. E vamos... Conseguir. Vamos, máscara. Vem! Ae! Oh, por que que eu... Ah, um morcego. Eu não vi. Que sacanagem, meu. Acabei de pegar a máscara e já perco. Vamos ver o que tem aqui. Será que na fase não tem bônus? Não apareceu nenhum de bônus ainda? Ou não tem ou ela é muito comprida. Cara, aquele... Acende aí. Vamos devagar. Precisa ter pressa. Opa, aqui precisa. Vamos ver. Que isso, meu. Nossa, velho. O bagulho cai. Cara, não cai. Eu tô em cima de você. Eu passo pra essa. Será que é pra lá? Tem... Tem frutas aqui. É isso mesmo. Checo... Aí. Beleza. Pegamos vida. Pegamos tudo. Vamos pegar aqui o... O negocinho aqui, voador. E vamos seguir. Nossa, que susto. Nossa, que droga. Tem que ter o tempo ali da da chama. E agora, galera? Eu, tá muito longe. Essa tela. Nossa, com isso que eu caio. Olha isso, velho. Pra qual que eu vou agora? Cara, não balança. Peraí, tô cortando meu nariz. Beleza. Ou seja, esse aqui não cai, né? Beleza. Olha quanta vida. Ganham pra mim. Cara, nessa hora... Eu preferi uma ca... Uma caixa de checkpoint, viu? Nossa, quase que eu... Caio. Aí, eu pensei que ia... O morceguinho ia... Vem pra cima. Ai! Ai, não! Nossa, quase que eu caio. Valeu! Caixa na cabeça. Pra cima, fase. Nossa... Cara, eu lembro dessa fase. Então eu cheguei nessa fase também. Deve ser essa, cara. Deve ser essa fase. Que eu parei. Eu não consigo passar desta fase, hein? Maldita. Eu não lembro como é que ela é. Eu sei que eu não passei ela. Meu, esse negócio cai. Cai. Nossa, olha lá. Tem dois. Corre! Nossa, como que eu vou passar isso aqui? Ah, consegui. Agora eu vou morrer aqui. Eu acho que... Não! Cara, eu posso pisar nesse... Eu não vou arriscar. Checkpoint. Ah, aqui já tem. Olha lá, tem um javali ali. Pra ajudar a gente, né? Filho da mãe. Cara, eu vou pular esse javali. Pula aí. Pula aí. Pula aí. Nossa, o negócio acelera. Ah, é congelado aqui. Aqui. Se você passar... Como é que fala? Olha lá. Ele acelerou. Nossa! Nossa, velho. Ah, entendi por que eu não consegui passar. Pô, um menininho de 10 anos vai conseguir... É, vai. É, hoje vai. Acho que hoje sim. Antigamente... É, não sei também. Cara, e como é que o javali consegue andar aqui tranquilo e eu tenho que fazer esse malabarismo aqui? Ah... Não. Vai. Nossa, olha isso. Não, aqui de novo. Vai. Checkpoint. Ah, adoro checkpoint. Pula. Pula. Cara, chega disso. Eu quero... Ih, eu pisei na da frente. Beleza. Não. Ah, que que é isso? Acho que... Aí. Beleza. Outro checkpoint. Checkpoint. Não. Nossa, velho. Ai, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Não. Não. Essa sombrinha... Não. Nossa. Quase. Essa sombrinha ajuda bastante. Não, aqui. Aqui é sacanagem. Não, aqui. Vai, vai, vai. Não, o javali ali. Cara, vem javali aqui. Eu vou pular você. Não, 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 não. Não, não, não. Nossa. Vai, 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 vai. Nossa. Cadê o checkpoint, velho? Ufa, vai bônus. Horrível, horrível. Vamos nesse bônus que aquela fase está muito tensa. Vamos ver. Vai. O que mais? A TNT. Ah, que legal. Bye. Velho. Eu não vou perder aqui, né? Ah, aqui tem... Tem que... Ah, só isso? Será que eu vou ficar aqui em cima? Ah, não quero saber. Vou passar por aqui. Beleza. Duas vidas. Olha lá. 52 vidas já. Que beleza. Voltamos a essa fase maléfica. Pô, podia já ter terminado. Sai essa tartaruga feia. Pô, devia ter coisa pro lado assim, né? Às vezes tem. Mas... Nossa, será que eu precisava da tartaruga aqui? Não. Ah, eu não acredito. Cara, aqui não vai dar. Será que vai dar? É, boa. Gira nela. Agora eu vou tentar assim de novo. Consegui. Não, não, não. Pera, pera, pera. Pera aí, Carminha. Vamos lá. Uh. Pô, eu quero um checkpoint. Eu quero muito um checkpoint. Vai. Nossa, terminamos essa fase. Ainda bem. Sem dúvidas, foi aquela fase que eu não passei. Porque ela é muito difícil. Eu acho que... Ah, sei lá. Foi mais fácil agora pra mim. Acho que agora eu estou mais habilidoso no Crash. Ainda bem, ainda bem. Vamos lá. Ah, essa é de pedra. Pedra nós é... Nós domina. Pelo menos naquela... Primeira a gente dominou, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, olha a cara dele. E o peiço. Ah, não. Pô, acabei de falar que eu domino aqui nessa fase e morro. Desse jeito. Vamos lá, vamos pegar esses... Percegos... Melancia... Jaca... Sei lá o que é isso. Bem melancia, não é? Ou... Percego... Sei lá o que é. Vamos lá. Vamos lá. Agora não... Essa bola não vai me pegar. O problema é que tem novas armadilhas, né? Já começa esses cercadinhos aqui. Aqui pulava. Ah, não. Maldito, maldito. Cara, ali tem que pular um pouco antes, acho. Vamos lá. Eu quero um checkpoint. Quero sair dessa primeira parte. Ah, que isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois daquele buraco lá. Tem que ser rápido. É aqui. Ae, pulei. Vamos lá. Parte nova. Não, pula também. Pula de novo. Nossa. Beleza. Primeiro checkpoint da fase. Essa fase também não deve ter bônus, né? Vamos lá. Segunda pedra. Ica... Nossa, essas elas se mexem. E no Crash 3 tinha do... Nossa. Tinha do... Dinossauro, né? Corre atrás. Também é muito da hora. Ah, não, não, não. Ai, maldito. Uma bateu em mim. Cara, eu tô um pouco atrasado. Vai, 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 vai. Não, não anda. Não. Não. Nossa, quase. Vai, logo. Chegamos. Se... Nossa, que é isso? Será que aqui, ali? Nossa, olha onde tá o cercado. Tá na frente aqui. Beleza, não vou fazer besteira. Beleza, pega a vida. Vamos lá, valendo. Deixa a caixa aí explodindo. E vamos continuar. Nossa, olha esses postes, sei lá o que é isso. Ah, desvia. Ai, agora a bola tá atrasada, né? Ih, agora esse negócio abaixa. Tá abaixando muito. Pula. Olha a cara dele, velho. É muito engraçado, né? Ele tá meio triste, meio assustado, sei lá. Ai. Nossa. Pula. Beleza. O legal dessa fase é que você não sabe o que vem pela frente. Tipo, você pula assim e torce pra... Tipo, se dá tempo de... Aí, terminando. Se dá tempo de você ver, você desviar. É muito louco. E vamos... Próxima fase. Ah, essa fase... Pô, eu não gosto muito dessas fases de... Esses templos aqui. Eu não sou muito bom nelas, não. Tem coisa aqui? Não tem. Eu não sou tão ágil. Lá vem. Aí. Beleza, uma vida. Não! Pô, essa vai ter... Bastante dessas de tempo, né? Eu tenho que ficar de olho. Só isso. Não tenha pressa. Nossa. Não ter pressa. Só isso. Vamos ver. Ela vem com duas. Sempre isso. Foi nessa que eu caí? Não, esse aqui só tem um movimento. Opa, vamos ficar aqui esperando. Entrou, 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 entrou. Tem uma máscara aqui. E uma vida. Vamos esperar. E vamos matar agora. Beleza. Ah, não. Aquele bicho que pula. Ah. Ah. Cara, ele girou e... Nossa, que droga. Cara. Nós precisamos de checkpoint. Nessa fase, checkpoint. Checkpoint. Checkpoint é tudo. Ui, quase não deu. Nossa, quase hein. Deu uma girada extra ali. Aí. Beleza. Ah, vem ele. Pula pro meio aí que eu pulo na sua cabeça. Pulei na sua cabeça. Aí. Pô, de novo esses morcegos. Ah, aquele bicho. Vem eu te mato. Ah, ali em cima vai ser complicado. Agora, agora. Checkpoint. Beleza. Dá pra dar uma relaxada. Vamos lá que essa musiquinha é muito louca. Nossa, olha quantia de vida. Bem, eu vou precisar de todas essas mesmo. Porque esta fase já é uma das que eu não conheço. Não. Ah, que sacanagem. Ah. Que burro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos pular isso aqui. Tronco. Tronco, mais um. Vamos lá, tem que ter calma, tem que ter calma. Vamos lá. Pula mais um. Nossa, pulei na linha. Pô, e ali, o que é aquilo? Pulei direto. Checkpoint. Pô, não tem nada ali. Passar na correria, passar na correria. Opa, não. Passar na correria. Correria. Não, sem correria. Pô, aqui. Pô, eu tenho que ir no calor do bagulho aqui. Pô, isso aqui é sacanagem. O que eu vou agora? Não dá. Ah, não vai dar certo. Tá errado esse time daqui. Ah, que sacanagem. Pô, aquele lugar não tem tempo pra passar. Tipo agora. Tum, tum, tum. Deixa eu ver. Se eu pular agora... Ah, o morcego vai bater na minha cabeça. Agora, agora, agora. Sai fogo. Ah, fogo. Você demorou, velho. Não tem que demorar. Vamos, faz um tempo agora. Ai, eu tô atrás. Ai, beleza. Consegui. Agora, tipo, eu pulo agora. Ah, agora eu acho que dá. Agora, eu acho que vai dar. Pera aí. É, nossa. Vai ter que ser muito rápido. Agora. Gira. Ah, que sacanagem isso, cara. Beleza. Pô, meia hora de vídeo já. Vamos lá. Eu preciso passar essa fase. Eu vou conseguir. Deixa eu matar esse morcego. Pô, devia, tipo, demorar mais quando você mata o morcego. Tem que pegar o ritmo desse lugar aqui. Agora vai. Beleza, consegui. Ah, não. Agora é aquele bicho que pula. Eu não gosto desse bicho. Beleza. Cara, a gente não pode morrer. Beleza, aqui a sequência é o quê? Do lado. Eu passei. Não. Beleza, beleza. Vai, 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 vai. Uh. Beleza. Aqui é o como. Vai, os dois eu pulo. Isso. Só quando tá os dois. Agora eu pulo. Vai, 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 vai. Ae, checkpoint. Como eu adoro esse checkpoint. Vai, rápido, rápido. Pula. 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 Pula pra cá. Ah, aqui é muito rápido. Para, para. Tá muito rápido. Nossa. O cara tem que ter um checkpoint aqui perto. Porque se eu fizer alguma coisa errada aqui. Vem, 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 vem. Ali, caixas. Olha, conseguimos um bônus. Vamos lá. No tempo certo. Beleza. Pula. Ô, louco. Aqui tá indo rápido. Mais um pêssego. Vamos lá. Esse lugar não é fácil, não. Beleza. Pô, aquele negócio não vai para trás, né? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Nossa. Quase. Ali é um checkpoint? Checkpoint. Hum. Hum. Pronto. Essa vai pros. Para o hall das mortes. Ridículas. Pô, isso aqui não vai abrir. Como é que é? Aí, abriu. Não. Cara. Não. 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 Eu pulei no ar, velho. Foi épico. Ah, e uma, uma máscara. Cadê o checkpoint? Um pô, um pô, um pô. Nossa. Sai. Cara, aqui vai ser... Vai, vai, vai. Aí, beleza. Parece que eu me mato. Ah, rodei na errada. Ok. Ok, ok, ok. Mas, pêssegos. O cara... Nossa, que susto. Esse aqui é. É, essa segunda ilha já tá... Imagina a terceira ilha, velho. Nossa. Eu não quero nem ver. Vai ser um vídeo, tipo, de três horas aqui pra... Pra me passar. Pô, isso recolhe. Nossa, que sacanagem isso. Né? Ae, checkpoint. Tem uma caixa ali, ó. Vem pra cá que eu vou pular nessa cabeça. Vem de novo. Mais um. Aí, rapaz. Opa, tem uma máscara aqui que eu vi. Não adianta se esconder. Beleza. Tamo quase com uma máscara. Nível 3. Olha, achei uma cabeça do Neo. Ah, esse é o Neo. Pra quem não sabia. Tá aí o Neo. Que eu não faço a mínima ideia de como seja ele nesse primeiro jogo. Porque eu nunca vi ele. Opa, calma. É. Beleza. Ele mata. Cara, diz que esse negócio tomou abaixo. Bem, eu acho que tá olhando lá pra ver se não baixa. Dá um medo... Feroz aqui. Beleza. Agora vai no ritmo exato. Ritmo perfeito. Aí. Morceguinho chamando os outros morcegos. Ah, vai lá. Cara, eu não pulo essa altura. Não vai ter como pegar. Já era. Perdemos uma cabeça do... Nessa vida. Perdemos uma cabeça lá do Neo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Não, devia ter matado. Oh. Devia ter matado ele. Ué, cadê? Vem pra cá. Beleza. Vamos ver se agora eu consigo. Não sei se a caixa volta. Vamos passar aqui com mais eficiência, né? Nossa. Beleza, boa. Passou. Não, 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 não. Aí, beleza. Vamos lá. Não, não, não. Ah, não devia ter caído. Nossa, vai. Ah, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Será que valeu a cabeça do carinha? Eu não sei. Cara, precisava de um checkpoint lá, viu? Não. Bem, legal. Vai todas aquelas... Olha lá. Vai todas as vidas pro ralo. Vamos lá. Tenho que me concentrar nessa parada aqui. Vamos fazer direto isso daqui. Aí, beleza. Vamos lá. Tem que esperar tudo aí. Ok. Vamos aguardar. Se eu fosse agora... É, ia dar tempo. É, não pode ficar em dúvida. Ou você faz, ou você não faz. Pode, tipo, vai e volta no meio do caminho. Até que a maioria das mortes que vocês estão vendo aí... De mim... De minha... De morte minha... Ah, eu não pulei. Ah, que burro. Eu só caí na caixa. Fui agora. É agora. É nessa. É nessa. Já peguei. Ele vai dar uma em falsa. É agora. Ah, eu tinha que ir agora. É agora. Beleza. Nossa, aqui é uma droga. Cara, eu fiz igualzinho, velho. Eu não acredito nisso. O que eu fiz? mesmo muito difícil beleza vamos lá esse corte tá ficando tenso agora 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 eu tenho que pegar o tempo não tem jeito eu e agora tum 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 ia ter morrido daí volta e vai nós fiz barulho de clipe agora explodir o checkpoint ali velho por favor morre mas pega o checkpoint ae checkpoint adoro checkpoint deve ter uma caixa de checkpoint todo lugar por aqui se aquele de baixo fechar é a maior sacanagem do mundo beleza aleluia passando naquela parte e aí amigo vai colher nossa velho esse crash é voador esse crash é voador olha uma vida ali esperando pra ser pega beleza vamos voltar aqui também que deve ter alguma coisa a terceira cabeça do nil que eu tô com medo disso velho a sabia tinha que ter a maldita da dinamite Pula Pula, pula, pula Haha Cara, aí dá Nossa, velho, olha o Neo A gente tem que matar ele? Ah, só isso? O que a gente ganhou? Aparentemente nada Cara Nossa, velho, pensei que a gente ia voltar ali na frente E tipo, ia largar a gente no ar Beleza Cara, não Ah, não sofre Vamos lá, pô, vamos lá Eu tenho duas máscaras Eu tenho uma máscara nível 2 E este vídeo está gigantesco Aô, garoto, vamos pro bônus Vamos que vamos Cara, eu vou correr Beleza Vamos vida só Valeu a pena Valeu a pena Ah, não quero fogo Pô, de novo esses negócios, velho Eu não sou bom nisso Vamos lá, vamos lá Você não vai pra trás Fica aí Aí, beleza Jogada inútil Não Pô, perdemos uma máscara Pena Eu acho que se, tipo, tinha Nossa Aí Ele tinha que voar, tipo Com Três máscaras Aqui Beleza Beleza, beleza Beleza, gente Já sacamos Já sacamos Ok Checkpoint Quebra Aê Não Ah, meu Eu não acredito Pô, e a gente pegou Checkpoint A gente tem que fazer de novo Nossa Pronto Recuperado Se liga na velocidade Do bagulho Ah, você está tirando Você está Atirando Beleza Agora eu vou fazer direito Essa bagaça aqui Que é muito rápido Muito rápido Muito rápido Muito rápido É muito rápido É muito rápido Aí Beleza Tem alguma coisa lá atrás Mas eu não sei lá atrás Vai mais um Pô Aqui sem perigo Ah, não Não, não veio pra cá Ataque Beleza Beleza Galera Completamos Essa fase Vou pegar Muitos Muitos Maçãs Pera Che salada Olha Quanta vida Que beleza Aleluia Completamos Essa fase Maravilha Última fase Desta ilha Koala Cara É um boss Velho Eu nunca Cheguei nesse boss Como é que O cara tem lava Aqui Sai Ah, legal Valeu Ele taca os bagulhos E joga TNT Aqui Como que eu vou Bater nele Vixe, velho Vou eliminar um combo Não Ué Será que eu Tenho que bater Nem isso Ah, isso mesmo Isso mesmo Pô, eu vou ficar aqui Ele vai tacar aqui Desvia Pô, taca aqui no canto Ah, não Ele vai Olha lá Acho que agora Ele vai mandar E se ele jogar Naquele negócio Ah, não Eu joguei Que bom que eu sou Vai, desvia Joga outro Ué, não jogou Ah, é Agora Ah, sempre que ele vai pro lado Ele vai jogar uma que eu Que volta Olha lá Parece É, carvão, né Uma pedra de carvão Joga aqui, joga aqui Ah, não Sacanagem isso Nossa Sacaneou Pula Nossa, quase que eu caio na lava É agora A última Por favor Faça que eu não morra Nossa, quase É agora É agora, cara Faz direito Vai Ah, matamos Kuala E é isso aí Galera Fechamos a segunda ilha Estamos na terceira ilha Agora Épicamente épica E o vídeo de hoje vai ficar por aqui Porque esse vídeo está imenso É o maior de todos Se você assistiu até o final Vamos ver Se você assistiu até o final Se você assistiu até o final Deixa aí Nos comentários O nome da máscara Tipo Se você chama Máscara de Uga Uga Deixa aí nos comentários Que todo mundo que ver Vai saber que você já assistiu Beleza Cada um deixa o nome Que cada um chama Sei lá Beleza É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o seu joinha Se você gostou bastante Favorite o vídeo E comente aí também o vídeo E se você é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever E beleza galera Eu volto na próxima Com a terceira ilha do Crash Valeu E falou E falou